Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara e a Chocolata das Garotas Entre Livros e hoje é dia de tag por aqui. Eu sei que vocês amam tag neste canal e eu respondi essa tag que eu conheci através de Michelle. Ela mandou lá no nosso grupo e ela falou assim, gente, vamos responder a tag dos transtornos literários. Aí ela enviou para mim o link, mandou lá para a gente o vídeo do YouTube da Paloma Lima, que é no canal dela que tinha sido postado. Mas essa tag não é a original dela, eu vou deixar linkado aqui o original, tá bom? Foi onde eu conheci, no canal da Paloma Lima. Eu vou deixar o vídeo dela linkado aqui também para vocês irem lá conferir as respostas dela e eu vou deixar o original linkado também. Certo, galera? Vamos lá responder essa tag? Sejam todos muito bem-vindos! Bom, gente, essa tag aqui é a tag dos transtornos literários, então são transtornos psicológicos, né? Que foram encaixados aí, são alguns transtornos mesmo, que foram encaixados aí na literatura, né? Para ser uma brincadeira divertida entre a gente. Certo, meu povo? Vamos lá, vamos começar. O primeiro é Ansiedade. Um livro que te deixou tão ansioso que você leu sem parar até terminar. Gente, eu... Na minha fase lá, no início da faculdade e tal, assim... Não, até hoje eu faço... Às vezes eu faço isso, eu leio, às vezes assim... Quando o livro me pega, eu esqueço da vida e só fico lendo. A minha mãe até brinca comigo, dizendo assim, se você pudesse comer livro, você comeria. E eu não vou negar, né? Mas o livro que eu lembro que me deixou muito ansiosa, porque eu estava nervosa, louca para saber o final do livro... Foi esse daqui, ó... A Elite. A seleção, quando acabou, eu já fiquei assim, louca da vida, né? Mas quando a Elite foi lançado, eu devorei ele algumas horas, gente. Assim, foi em algumas horas. Começou, acabou. Foi basicamente isso. Eu lembro que lançaram... A editora lançou os dois primeiros capítulos alguns dias antes do lançamento e tal. E eu já estava assim, louca da vida, né? Porque eu estava muito ansiosa e eu devorei os dois primeiros capítulos. Quando o meu livro chegou, eu abri nos dois capítulos avançados que eu já tinha lido e comecei a ler e só fechei depois que eu finalizei a leitura. E me deixei ainda mais ansiosa para a Elite, para... Ai, como é que é? A escolha, né? Que é o terceiro livro. Então, eu fiquei assim, gente. Podem falar o que quiserem. Ah, não, melhor... Se tem uma coisa que Kera Kess conseguiu fazer com os leitores dessa série, que foi deixar todo mundo na ponta dos pés e doido pela próxima página. Assim, eu acho que eu não lia tão rápido quanto eu queria, sabe? Tão ansiosa que eu estava pela leitura desse livro. Então, foi uma experiência muito divertida. A verdade é essa, foi divertido. Próximo transtorno. Síndrome de Estocolmo. Um livro que te fez sofrer muito, mas pelo qual se apaixonou. Gente, já mostrei esse livro aqui no canal algumas vezes, que é o Cruzando o Caminho do Sol. Se tu não leu esse livro, tu tá dando muito mole, de verdade. Esse livro é lindo, 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 lindo. E ele tem o seu peso, né? Porque ele vai falar de um assunto que me é muito caro, que é o tráfico de mulheres, né? A gente vai ter duas irmãs aqui. A história principal é contar. São três personagens. Essas duas irmãs e esse advogado. Elas são indianas. E a cidade vitorânea onde elas moram, moravam com a família, acaba sofrendo um tsunami. Tem um terremoto e vem um tsunami logo em seguida, né? Então, toda a aldeia delas é destruída. E elas tinham uma vida muito boa com os pais ali. Eles tinham uma vida excelente. E com a destruição, as pessoas ficam completamente desabrigadas. E elas sobrevivem e elas vão embora dali, né? Elas vão procurar um outro local pra viver. E nessa peregrinação entre muitas pessoas, elas acabam sendo pegas por esse grupo que trafica mulheres. E é terrível, terrível. E em contrapartida, nós temos esse cara que a esposa dele é indiana. Eles acabaram de se separar porque ele vacilou. Ele acabou traindo a mulher. E ela larga ele e vai embora pra Índia porque ela vai viver com... Vai encontrar com a família dela, com os parentes dela. Vai ficar um tempo lá. E ele tá doido pra reconquistar a esposa, né? E ele é advogado. Ele acaba se envolvendo numa causa com uma ONG, né? Que trabalha... Porque ele acreditava que ela estava trabalhando lá. E essa ONG trabalha recuperando essas mulheres, né? Que são traficadas. E eles vão atrás, eles tentam encontrar, enfim. E é uma história muito emocionante porque o caminho desse trio vai se cruzar. E é sério, gente. É um livro lindo. Me destruiu e me emocionou. É lindo. Lindo demais. Próximo é o livro... É o transtorno estresse pós-traumático. Um livro que te deixou tão traumatizado que você acabou ficando um tempo com ressaca literária. Gente, esse daqui, ó. Cante para eu dormir, da Angela Morrison. Caraca, meu. Eu chorei tanto lendo esse livro. Mas tanto. E assim, solução. O início dele é lindo demais. Ele vai contar a história da Beth, que é uma cantora de coral. Que já é algo que já bate comigo, né? E ela... Enfim... Conforme eu fui lendo, a história foi se desenvolvendo. Sabe como você vai ficando assim, sem... Precisa se hidratar mesmo porque você tá chorando tanto. Então era nesse nível que eu estava, que eu me encontrava. De tão denso que a situação estava. E quando eu finalizei o livro, eu lembro... Eu lembro exatamente onde eu estava. Em que situação estava. E como foi a finalização desse livro, gente. De tanto que ele me marcou. E foi tipo... Eu tava no ensino médio ainda, quando eu li esse livro. Então tem muitos anos. Muitos anos mesmo. Eu tenho mais de 10 anos de formada. Estamos em 23. 15 anos que eu já me formei no ensino médio. Então... Tem uma ideia aí, gente. Do tempo. Olha o tempo que eu já li esse livro. Então assim, quando eu finalizei a letra dele. Eu fiquei assim... Meu Deus do meu coração. Desolada no meu quarto. Olhando assim pro nada. É. Estresse com a serão crítica. Quatro. Somatização. Um livro que te envolveu tanto. Que você sentiu na pele as situações vivenciadas pelos personagens. Eu falo muito desse livro também aqui. Que é o... O Cavaleiro de Bronze. Quando chega o inverno. Na Rússia. É um negócio tão pesado. Mas tão pesado. Que te congela por dentro. Eu lembro que eu li esse livro no verão. A primeira vez. Estava no verão. E as sensações. A narrativa é tão vívida. A Paulina Sérgio. Ela narra tão... De uma forma tão vívida. A situação. A fome. A gente sente fome. De um grupo de personagens. Eles estão passando fome. Eles estão ali num cerco. O Leningrado está cercado pelo... Impossível entrar. Impossível sair. Não entra alimento ali. As coisas que entram são muito poucas. Então as pessoas estão morrendo de fome. E chega o inverno. E quando chega o inverno. As coisas ficam piores ainda. Porque além da fome tem o frio. Então a gente vai sentindo. A gente vai... A gente vai... Congelando e morrendo por dentro. Então eu sentia muito frio. Enquanto eu estava lendo. Muito frio. Eu lembro que eu me cobria com uma coberta. E estava... Verão caioca, né? Mas era essa a sensação. E o poder dos livros, né gente? Esse livro é incrível. Incrível. Um dos meus livros favoritos. É o top 5. Das minhas leituras favoritas da vida. Próximo. Vamos lá, gente. Seguindo em frente. Transtorno bipolar. Um livro que te fez chorar muito. E também morrer de rir. Como eu era antes de você. Esse livro aqui, gente. Ele tem umas tiradas maravilhosas. E ele deixa a gente soluçando. Soluçando. A gente sorri com a lua. A gente se emociona com o Will. E é pesado também. Mas é lindo. Lindo demais, gente. Esse livro é incrível. Incrível, 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 incrível. Não tem nem o que dizer, né? Vocês já conhecem. Sexto. Síndrome de Peter Pan. Um livro que fez você querer voltar para a infância e ficar um tempo por lá. Esse daqui, ó. A Volta ao Mundo em 80 Dias. Ele sempre me traz recordações da minha vida no Amazonas. Da minha infância. Do meu tempo na escola. De quando eu era criança. Ele sempre. Toda vez que eu olho para esse livro na minha estante. Ele me revivifica o meu passado e coisas boas da minha infância. Volta ao Mundo em 80 Dias. Próximo. Depressão. Um livro tão triste que você demorou para se recuperar. Proibido, gente. Esse livro aqui, ó. E o pior é que eu li ele enganado, sabe? Tipo, ah, vai tudo se resolver. Não é bem isso que você acha que vai acontecer. Era. Porque eu tinha chefei no spoiler. E eu achava. Aí me falaram assim, não, não é bem isso, não. E era. É muito difícil. Gente, esse livro aqui, ó. É difícil. Difícil. É difícil se recuperar. Próximo, a Sociopatia. Um livro que te fez ficar revoltado com a humanidade. Eu escolhi para esse, esse tijolão aqui, ó. Beta Royal. Esse livro aqui, gente, ele me fez passar muita raiva também. Porque assim, como assim, como assim, tu escolhe uma turma aleatória do país? Uma turma de colégio mesmo, escolhe uma turma aleatória. Põe todo mundo numa ilha e manda a galera se matar. Tipo, assim, se matem aí. Quem sobreviver sai da ilha. O restante vocês são obrigados a se matarem. É esse nível. Então dá pra gente passar muita raiva aqui. Porque assim, por mais que você desgoste de algumas pessoas que convivam com você dentro de sala de aula. E eu não gostava de muita gente que convivia comigo em sala de aula. E provavelmente também não gostavam de mim. E tá tudo bem, ninguém é obrigado. Mas ainda assim você cria laços pra essas pessoas. Histórias pra essas pessoas. Sejam boas ou sejam ruins. Elas vão te construir pra vida. Te marcar. Vão fazer parte de quem você é. Da sua formação de vida. De caráter, enfim. Aí tu joga todo mundo numa ilha e fala assim, ó. Acabou aí. Ou se matam ou se matam. É basicamente isso. Então dá pra sentir muita raiva. Muita raiva mesmo. E é um livro excelente. Bora continuar. Tá quase acabando. Transtorno narcisista. Um livro com o qual você se identificou tanto que você pensou que foi escrito pra você. Definitivamente não tinha como escolher apenas um livro. Então eu dividi por categorias, né? O primeiro é o Correndo Descalça. Esse livro aqui, a personagem, a descrição que ela faz sobre o sentimento dela com a música, ela é pianista. E o sentimento dela com a música é muito a minha verdade também. Então eu me identifiquei demais, demais com essa parte da vida dela. A nossa relação, assim, como a gente enxerga a música. O que a música tem o poder de fazer. Então se relacionou muito com o meu lado artístico relacionado à música. Demais, gente. De verdade. E ela é pianista, né? Que também é o meu instrumento. Eu toco o teclado, então... Não sou tão boa tecladista assim. Mas eu me viro. Meu instrumento principal, na verdade, é a voz. É o canto. O segundo livro é esse daqui, ó. Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários. Aqui se relaciona muito com a questão literária, né? Essa personagem, ela enxerga as pessoas como personagens de... Orgulho e Preconceito. Então assim que eu comecei esse livro, rolou uma identificação. Não que eu faça isso com as pessoas. Mas rolou uma identificação enorme. Porque eu amo Orgulho e Preconceito. Eu amo esse livro. E assim, foi naturalmente. Esse daqui, inclusive, é um dos meus livros favoritos também. Eu amo esse livro, gente. Muito divertido. Muito bom. Excelente. E o terceiro livro, que também tá no meu top 5 de melhores leituras da vida, é o Jane Eyre, gente. Porque a Jane, ela se relaciona com a firmeza, o caráter. Eu me identifiquei muito nesse sentido com ela. Algumas escolhas que ela faz ao abrir mão de determinadas coisas, a fé também é muito importante pra mim. Então, rolou muito forte uma identificação quando eu li esse livro, quando eu li Jane Eyre. Então, por isso. Por isso que eu tive que escolher mais de um livro, gente. Eu ainda não achei o livro que assim, ah, é a Bárbara aqui. Alguém me leu e escreveu sem me conhecer. Ainda não. Mas tem todos esses livros aí com que facilmente eu me relaciono. Próximo, 10. Surto Psicótico. Um livro com plot twist ou uma virada que explodiu sua cabeça. Brasil. Não tinha como ser outro. 1984. Gente, sério. Quando eu li esse livro, ele chegou numa determinada parte. Eu fiquei assim, ó. Brasil, meu Deus. Acabou. Acabou. Foi surpreendente. Foi sensacional. Sensacional. E, obviamente, eu não vou contar. Leio. Só leio. Próximo, Paranoia. Um livro que te deu tanto medo que você lembrou dele no meio da noite. Gente, ele não só me deu medo. Ele simplesmente fez com que eu sonhasse com ele. Que é o Flores Partidas. Esse livro é extremamente pesado. Extremamente pesado. Não aconselho de ler a noite. Mas, assim, ele fez eu ficar com ele o tempo todo. E me deu arrepios. E ele não é um livro de terror. Ele é um livro de suspense. Ele me deu arrepios e fez com que eu sonhasse com esse livro. Assim, no meio da noite. Ele é sinistro. De verdade. E fez eu comprar mais livros da autora. Pra entender, né? E, por último, mas não menos importante. Transtorno Obsessivo Compulsivo. Um livro do qual você gostou tanto que você poderia lê-lo repetidamente pelo resto da sua vida. A Corrida de Escorpião. E eu já li ele várias vezes. E eu não me canso de ler esse livro. Eu amo esse livro. Eu simplesmente amo esse livro. De verdade. E eu leria, assim, várias e várias vezes. Porque eu amo esse livro. Corrida de Escorpião. É isso, galera. Terminei aqui. Essas são as 12 perguntinhas. Eu vou deixá-las ali na descrição do vídeo. Se você quiser responder também essa tag. Pode responder aí o vídeo. Ou aqui nos comentários. Eu vou amar ver as respostas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E também eu vou deixar a resenha de cada um dos livros que eu citei. Se tiver publicado lá no blog. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Aí vocês clicando no link, vocês acessam lá no blog. E vocês podem conferir um resumo mais completo sobre cada um desses livros. Beleza? Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clica no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Se você se interessou por qualquer um desses livros. Não deixe de comprar eles pelo link que eu estou indicando aqui também na descrição. Comprando pelo link você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Certo? Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Arroba Garotas Entre Livros. Eu volto muito em breve com muito mais para vocês. E se tiver uma tag que vocês gostem e ainda não tenha respondido aqui no canal, me indica. Me indica aqui nos comentários que eu vou responder. Certo? Um beijo para vocês e até breve. Tchau, tchau.